Rô, ô, 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 ô Já vou começar pesado em cima aqui, nessa base Bagulho é muito louco, aqui efeito kamikaze Sabe por que não mano? Bagulho é linha de frente O seu nome é Gago porque eu disse que gagueja na minha frente Sabe por que? Isso aqui é ataque Bagulho é muito louco, o branco aqui é PXFUCK Tá ligado mano? Bagulho eu sobrevivo Cé no pique é faca e hoje o terrorismo aqui é ao vivo Mano eu vou jogando logo nessa pista Pode já recar, esse dois não me dá lista E eu vou chegando mano, é pronto pra debater Hoje esse vacilão aqui não vai desmerecer Porque cê tá ligado, vai zoar o gago Arrime é comigo, seu talento é opaco Pode vir parceiro, eu vim pra batalhar O rap é compromisso, isso eu vim aqui julgar Tinta na moral, nessa fita cê tá moscando O talento não é com ele, o talento é com nós Cê tá ligado mano, cê tá chapando nessa fita O bagulho é louco, cê não passa de um diarista Cê tá falando, mas não tá representando Até o seu parceiro tava te xingando Porque cê é vacilão, estilo kamikaze Até seu parceiro sabe que cê não tem capacidade Capacidade nós tem, mano cê sabe não é leva bem Caguejar não vou aí, eu vou arrancar você Bem longe eu vou te chutar, olha só que mancada O cara logo tá com a bolsa, pronto vai pra casa Cê viu que fica mano, que eu te falo jão Não treme com o Mike, isso aqui é improvisação Sabe por que meu mano, aqui você é sequela E eu tô com a minha bolsa, porque eu vou levar sua cabeça nela Sabe por que meu mano, isso aqui é resposta Bagulho é muito louco, que pra mim tu é um bosta Ele trouxe a bolsa, isso eu só lamento Ele trouxe a bolsa, mas não trouxe conhecimento Cê tá ligado mano, aqui cê não adquire O bagulho é louco e agora minha rima te fere Tá ligado truta, cê é viadinho Vem que esse papo mano na moral de meninim Cê tá tirando, eu sigo no improvisado Bagulho é muito louco, cê vai ficar listado Crítico, por que seu rap não é bonito Minha cabeça não, você não encosta Moleque pra mim cê é muito menos que uma bosta Cê viu que fita, é pique aquele mosquito voando Que logo na minha frente, maluco, eu tô pisando É o primeiro round É o primeiro round Armazenem as ideias, certo? Gago terminou Gago começa Certo É o segundo round Problema de vocês, resolvam Gol Gol Pra vocês dois, hoje não sinceramente é por fim Cê tá ligado, rap aqui que nunca tem fim É pensamento calculado, meu aliado Hoje eu vou pisar nesses dois, nunca asfalto Cê viu no tempo e no skate, maluco, você tá ligado Isso aqui é rima, bem do nada improvisado Olha as batidas, acende a rima Esses dois hoje vai sair igual o Paquita Cê calculado, mano Aqui cê não vai até o fim Então calcula quantas vezes cê vai perder aqui pra mim Sabe por que, meu mano Cê falou que risca até dos na lista Oi, tá ligado, parta aqui pra mim Tu não é skatista Sabe por que, meu mano O império contra-ataca Cê lista dele, arrisca o risco Seu corpo aqui do mapa Sabe por que Isso aqui é contra-ataque Oi, tá ligado, mano Aqui no freestyle, nós te bate Aqui, meu mano Chas, dois guerreiros Aqui o Zeco Meia Neguinho pastoreiro Cê tá ligado, gente Aqui nós te esossa O bagulho é louco E aqui nós te desossa Ajuda, cê tá ligado Cê vai morrer na praça Batati, batata Os dois palhaços que só faz graça Cê não é presente Cê tá ligado, mano Nessa porra sedenta Mas não tá improvisando Cê fica andando pra lá e pra cá É duas galinhas que tá fiscando Porque não sabe somar Não sabe somar Não tá somando nessa porra Cê tá ligado, mano É tipo ninja de contor Que? Você é ninja, sangue bom Cê vai ser a espada Corta pros dois lados Sangue bom O que se for da sua missão Eu quero é te falar Neguinho, vê se cresce Antes de você vir rimar Aí vem rimar Bagulho, tu é capaço Corta pros dois lados Corta sua cabeça e dele o braço Sabe por que, mano Isso aqui é quem responda E tá ligado, mano Aqui pra mim tudo basta de um bota Palhaçada, né? Cê tá ligado, mano Que aqui é estardalhaço Hoje o circo pega a cuba Esse palhaço Morre quem mato Cê tá ligado, mano Aqui é sem noção Já deve tá queimado O neguinho é mó carvão Aí parceira Que eu chego no soneto Eu represento o memo Eu represento os pretos Tá ligado, truta Cê tá ligado Que eu chego na improvisação Interpresta atenção Que eu vou chegando no free Aqui é palhaçada Porque os dois tão fazendo palhaçada aqui Foi o segundo round Vocês ouviram Vocês ajudam a decidir, certo? Pela ordem Barulho pro Santana e pro Gago Barulho pro Polaco E o Cardoso Vocês gostaram mesmo, hein? Só falei Polaco Polaco e Cardoso Por vocês, certo? Jurados Douglas Neves Pode ser Pode ser, boa Eu falei, vai chamando aí Enquanto tá roubando a batalha Ele nem põe lá Pedrinho e Douglas, é isso? Pode ser, Pedrinho? Pode ser? Eu ia ver se alguém estava na satisfação Pedrinho e Douglas Ia dar salve Quem não tá ligado Douglas, poeta, foda aí na cidade, certo? Pedrinho da banda Clavix Foda também na cidade, certo? Máximo respeito Pelo público deu Cardoso e Polaco Vocês ouviram as batalhas Vocês ajudam a decidir Jurados em 3, 2, 1 Polaco e Cardoso Na próxima fase Faz barulho